Cientistas da Universidade de Cambridge apresentaram 12 esqueletos encontrados no Quênia como evidência do mais antigo massacre humano conhecido. Os restos mortais de homens, mulheres e crianças e de um feto de 6 a 9 meses têm cerca de 10 mil anos e foram descobertos em Nataruk, próximo ao lago Turkana. Os destroços caíram na água e foram preservados em sedimentos. Especialistas acreditam que as vítimas foram sequestradas por um clã rival. Os ossos quebrados sugerem que elas foram amarradas, alvejadas com flechas e espancadas até a morte. O derramamento de sangue ocorreu na época em que ancestrais pré-históricos viviam como caçadores durante a Revolução Agrícola, quando os seres humanos passaram a cultivar a terra. A descoberta contribui para o debate sobre por que os seres humanos fazem guerra.